E a gente começou com uma pesquisa voltada para as culturas mais hindus, indianas, e aos poucos nós fomos transformando isso mais nessa cultura afro. E a minha personagem também sofreu essa trajetória, ela também passou por essa mudança, digamos. No começo estava mais imbuído nas questões hindus mesmo, então o corpo, a pesquisa da expressão era voltada um pouco mais para essa coisa contida dos hindus, a expressão facial era contida, mas os movimentos eram mais delicados, só que ao mesmo tempo fortes também. E aí nós fomos trabalhando essa questão da força da Medéia, porque é uma personagem forte, é uma personagem que tem, que ela carrega uma história de amor e também uma história de luta, de ódio e tudo mais. Mas isso no nosso espetáculo não é nem o ponto principal, nós queremos mesmo transmitir com isso, passar para as pessoas, dialogar com elas, essa pesquisa nessas culturas que nós estamos fazendo, e aí transformamos isso para afro agora, então o corpo da minha personagem agora, ele é um pouco mais trabalhado na questão afro, então os movimentos são mais fortes, são mais expressivos, e também tem um pouco mais, como eu posso dizer, de tendência a essa questão dos orixás. Então a minha personagem, ela também tem um pouco dessa história, dessa pesquisa no orixá, no caso em Ansan. Então também tem alguns elementos que nós pegamos da cultura afro, na alimentação, no corpo, na voz, nos cantos, e no corpo, sobretudo no corpo, nossa pretensão é dialogar com a plateia com o corpo, não só com a voz, não só com o que está externo, mas com nós mesmos, o ator e ele por si só. Então nós queremos fazer esse diálogo, então o meu personagem, ela também busca isso, esse diálogo com a plateia. Poder receber dela também o que ela está recebendo de mim, então eu acho que, sobretudo, nosso espetáculo é um espetáculo de diálogo, é uma confraternização mesmo, é uma festa, e sempre que a gente começa, a gente vem com esse intuito de confraternizar com o público, de passar para eles um pouco dessa energia que a gente construiu, e também receber deles, porque isso agrega o nosso corpo, agrega a nossa construção, e no próximo espetáculo com certeza vai ser modificado pela energia que ela trouxe para a gente. A música agora segue um outro rumo, o rumo que ela está seguindo é um rumo mais orgânico. A música deixou de ter parâmetros estéticos básicos, parou de ter fundamentos. A gente segue uma linha, uma linha de pensamento, uma linha filosófica de pensamento, e a gente segue essa linha até o fim, buscando, sim, através dos ritmos que foram pesquisados e que já fazem parte da vivência da história da peça, a gente tenta reconstruir a peça todos os dias, através do quê? Através do rito, através da celebração. Eu acho que o que resume tudo o que a gente está fazendo hoje é a celebração. A música, ela serve inteiramente para o corpo do ator. Qualquer variação que aconteça, qualquer tipo de nuance, qualquer tipo de mudança, hoje é todo organificado. A música, ela está para a peça como a peça está para a música. Eu acho que é isso. Existe, dentro do trabalho inteiro, é lógico, como é uma palavra muito usada dentro do teatro, existe uma partitura. A gente possui algumas sonoridades que são específicas para acordar determinadas situações. A gente possui o vibratone para poder fazer mudança de ciclo, para poder criar uma introspecção na personagem. A gente possui outros instrumentos, como o carrilhão de bambu, que serve para poder anunciar a chegada das crianças. Mas todos esses instrumentos, eles vibram de acordo com temperaturas, eles têm as suas nuances, as suas variações. Não tem como a gente controlar esse carrilhão de bambu e fazer com que ele vibre sempre da mesma forma. Então, se torna orgânico dessa forma. E como é que isso acontece dentro da gente, como músico, eu, o Joá, a Raíssa e as pessoas que participam? A gente deixa as pessoas livres, os músicos. Eu e o Joá, a gente tem as nossas marcações e a gente sabe que as coisas podem acontecer a partir daí. Os músicos que participam disso, eles participam de forma muito livre. Não existe muita mudança, porque a nossa pesquisa é em cima de cultura popular, a minha, de Joá. A gente faz parte de um grupo já de cultura popular, que é o Jabutica Aqui, que a gente fundou em 2006. E nesse grupo a gente tenta reconstruir essa oralidade, essa brincadeira da roda, essa história que está dentro dos nossos ancestrais. E talvez seja a coisa mais forte que tenha, que é essa ancestralidade e essa oralidade. É muito pouco afirmativo, muito pouco ponto de dedo, é muito pouco, como é que eu vou dizer... As leis, elas não servem para proibir, elas servem para regulamentar. Então, nada é proibido, mas tudo é regulamentado. Os contadores é um grupo de 15 anos, atua desde 1995, e desde então a nossa pesquisa é quase que antropológica. Posso dizer que as religiões, os cultos, os mitos, as culturas, os povos, estão dentro das pesquisas que a gente tem feito. Curra, por exemplo, é um espetáculo que se propõe a festa, se propõe a compartilhar, se propõe a celebrar. Quando a gente reencontra o mito do próprio teatro, quando a gente convida as pessoas para comer, quando a gente convida as pessoas para beber, para dançar, para festejar, e é disponível para um teatro de festa. O que vem a ser essa festa? A gente vem cada vez mais atuando como corpo, como estar disponível, cada vez mais negando do que afirmando os temas que a gente tem trabalhado. É como se fosse possível convidar as pessoas para um encontro, para um dia. É como a gente convida as pessoas para um jantar. Sabe, é como a gente convida as pessoas para ir na nossa casa e a gente faz aquela comida na cozinha. Tenho acreditado, os contadores têm acreditado num teatro assim. De que forma a gente convida as pessoas para entrar, para comunhar, para celebrar determinado tema. Hoje é isso o trabalho dos contadores. A gente pesquisou muito, muito a cultura orixá, a cultura do candomblé, a cultura desta religião. Não quer dizer que a gente faça, que a gente pertence à religião do candomblé, mas a gente tem defendido o mito, o ritual. Então, entrar a fundo significa entrar em verdade. Somos atores, não somos possuídos, mas ao mesmo tempo a gente se coloca, quando a gente chama de teatro de celebração, a gente se coloca como serviçal. A atriz, Daniela Santana, que faz a Medéia, é como ir num terreiro. Ela está disponível para aquela personagem. Então, ela dança, ela canta, ela fala, ela diz textos, ela come, ela celebra para aquele personagem. Jasão, ele baixa no terreiro nesse sentido. Ele pertence como um mito. Então, quando eu digo antropológico, é nesse sentido. Jasão aqui é um mito antropológico, é como se ele pertencesse à humanidade. É nesse sentido que os contadores trabalham, é na rua, na nossa TV, na nossa ação. É isso que a gente tem feito. É importante que a gente veja o teatro, não como um métier de teatro, como um espaço que a gente se mostra lá o que a gente sabe fazer. É mais importante mostrar o que a gente pode fazer pelo outro e não por nós mesmos. Às vezes a gente tem uma virtuosa, a gente sabe fazer determinadas coisas e a gente quer mostrar em palco. O que os contadores propõem é, não, vamos trabalhar pelo outro. O que a comunidade quer dizer, o que a gente quer dizer, o que o coletivo quer dizer, mais do que eu mesmo. É isso. Esse é o trabalho dos contadores. Tendo em vista que as crianças surgiram de um jogo, a gente não sabia exatamente onde a gente ia chegar ou o que aquele jogo ia resultar, então as crianças surgiram do nada, fizeram um boom. Foi uma brincadeira que às vezes até o nosso diretor reclama um pouquinho, que em algum momento a gente parou um pouquinho de jogar e o personagem às vezes cai um pouco. Quando a gente volta às origens, volta o jogo de novo, afinal de contas começou, o personagem veio desse jogo. meio sem muita pretensão, né? A gente não sabia ainda para onde ir e surgiu. Então quando a gente volta, eles começam a ficar um pouco mais, como fala, fortes, né? Vivos. Vivos, exatamente. Acho que o Drigo resumiu bastante. O personagem nasceu de um jogo e o jogo não pode parar nunca, a gente tem que estar sempre pesquisando. O jogo é infinito. Começou o primeiro movimento e a gente não sabe quando ele vai terminar. E isso partiu para todo o espetáculo, não só no caso das crianças, mas tudo é um jogo. Inclusive o jantar, né? O jantar é um grande jogo, uma grande brincadeira. É um jogo aberto, assim, a gente convida as pessoas para estarem conosco e comer, estar num jantar, degustar. E aí a gente faz algumas brincadeiras com as pessoas no meio da história, mas ainda assim o princípio é simplesmente estarmos num lugar sentados, confraternizando, comendo, se divertindo e aberto para a situação, tanto é que cada apresentação é única, né? Cada apresentação tem, o jantar funciona de uma forma, o público reage de uma forma. Então, é um jogo, o nosso espetáculo é um jogo aberto também. É, e só uma coisinha que eu tenho que falar aqui, é que se o amor é um doce, não coma todo. Ok, é isso aí. Que vergonha! Que vergonha!